Salve todos. Não preciso dizer que começa a aula de hoje com pesar tremendo. Há uma cruz na porta da tabacaria. Se não me engano foi Monteiro Lobato que uma vez disse que um país é feito de homens livres. Eu completo isso. Um país é feito de homens, livros e mestres. Para que o próprio mestre não me pegue pela orelha, eu não estou tirando o mestre da categoria homem. Eu estou subdividindo a categoria homem numa categoria especial destacando, que eu chamo de mestres. Porque assim como para mim, acho que para a maior parte de nós, quanto mais sendo professores, os mestres servem como referência do que somos, de quem somos. aqui no IMPA eu conheci diversos mestres. Dois deles não estão mais entre nós. morgado e agora é longo lá, justinho. Não vou parar de falar. Na verdade, só uma coisa me deixa feliz. É imaginar o estrago que esses dois estão fazendo no paraíso. A essa altura do campeonato, o Elo deve estar fazendo análise dos livros didáticos usados por lá. E já deve estar pelo menos 300 páginas escritas sobre os erros cometidos. E eles devem estar organizando o papimento do paraíso. Não.